Tudo bom? Oi? Tudo bem? Beleza? Tudo bem, Soro falou. Seu nome? Mariana. Você tá de cosplay, né? Tô. Cosplay de quê? Era Venenosa, do Batman. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Era Venenosa, no Batman, era uma cientista que acabou caindo em várias instâncias clínicas e com isso ela ganhou os poderes da Mãe Terra. Então ela é uma ecologista que tenta salvar o mundo através das plantas e acredita que o mundo estaria melhor se as plantas dominassem o mundo e não o homem. Bacana. Montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? Sendo bem honesta, eu tô aqui só pra ser apresentadora. Eu não vim aqui pra desfilar. Então eu peguei emprestado com uma amiga minha. Mas você já fez outros cosplays? Já. Fala um exemplo. Então, normalmente eu tenho a habilidade pra estilizar minhas perucas, então só eu faço os penteados e tudo mais. Mas as roupas normalmente eu mando pra alguém fazer porque eu não tenho tempo pra que eu trabalho e faço faculdade. Então eu pego uma pessoa terceirizada pra fazer os meus cosplays. Legal. Bom, contato de internet, você tem o seu... Eu tenho o meu canal no YouTube que é o Pense Geek, é só ver lá que eu tô, tem vídeo de cosplay, tem tudo lá. Mas você fala de que exatamente no seu canal? Tudo, eu acho que eu quero. Eu criei um canal pessoal pra eu falar do que eu quisesse, então... Bacana, bem legal. É isso, valeu. Deixa eu fazer uma foto sua. 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 Deixa eu fazer uma foto sua.